Fala galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Huberto Tavares Estou aqui, frente à igreja que eu não consegui localizar aqui o nome ainda dela, né? Essa igreja católica aqui Hoje tem a participação aí da Aldiaquata aí, ó Nessa paisagem, né? Olha que igreja bonita, tá bem cuidada, né? Cristo aberto para a cidade, né? Olha os coqueiros imperiais aqui, né? Uma praça bem cuidada, olha os coqueiros imperiais ali Isso é uma simbologia, tá? Uma história aí, né? Mais uma vez, né? A praça está bem cuidada, está limpa, organizada, né? Seria muito bom se tivesse isso em todas as cidades brasileiras, né? Infelizmente cada gestor pensa de uma forma Tem gestor que prioriza o social Tem gestor que prioriza o capital E infelizmente é isso Por isso que é importante saber votar, tá, turma? Independente da sua ideologia Política partidária, né? São propostas O que é propostas, né? Então é isso aí, pessoal Está encerrando aí mais uma vez Não esquece de dar aquele like Gostou do conteúdo? Se inscreva aí no canal Ativa as notificações aí E venha visitar aí o Pindorama Até mais